Música É a primeira vez aqui na Feira da Fupan? Não, não, já tem vários anos já que eu venho. Primeira vez. A terceira vez. Não, não, já vim algumas vezes já. Essa é a segunda vez. Não, já participo dela já há uns 5 anos mais ou menos. Essa é a segunda vez que eu venho. Acho que umas 6 vezes já. Primeira vez. Primeira vez. Não, eu vim ano passado. Primeira vez. Primeira vez. Ah, não sei não, já perdi as contas. Primeira vez. Música Eu vim mais pra passear, né? Porque eu tenho a minha filha que faz os doces, então eu tô mais na companhia. É, vim mais pra conhecer mesmo. Conhecimento e ideias novas pra gente oferecer pros nossos clientes, que é o mais importante, né? Novos negócios, novos fornecedores. De parceiros. Procura de parceiros. A gente pegou também pra glaçagem, pra corte, pra panificação. Hoje eu vim procurar forneio, que eu sou confeiteira e trouxe a cunhada que vai abrir um bufê. Então a gente vem encontrar os distribuidores que sempre vêm dar uma passeadinha por aqui. Eu vim ter conhecimento mesmo, quero inovar, né? Como eu faço, tô começando agora na área de salgados e faço já doces, então eu tô querendo ver o que tem de novidade pra ajudar. Porque eu trabalho com confeitaria, então eu vim atrás de produtos voltados à confeitaria. A gente vai só olhar mesmo. Vontade de comprar não tem muito, mas a gente tem panificadora, né? Mas tem muita coisa boa, cada um balcão lindo ali. De onde você veio? Rio. Vim de Caieiras. São Paulo mesmo. Sou aqui de São Paulo mesmo. De Campinas. Natal, Rio Grande do Norte. Mossoró, Rio Grande do Norte. Pindorama, estado de São Paulo, interior. interior, de São Miguel. Eu vim de Posto de Caldas, Minas. Muito legal. Vim de Mato Grosso do Sul pra conhecer aqui, muito bom. É, comprando algumas formas, alguns bicos, né, de confeitear, tá muito bom. Ah, eu achei que tem mais novidades desse ano, principalmente os glitters, né, que deixam todo mundo maluco, né? É muito bom. Primeiro que você se aperfeiçoa, né, aquilo que você trabalha, confeitaria, panificação, tudo, né? E eu acho que vale muito a pena agregar conhecimento no nosso trabalho em geral. Legenda Adriana Zanotto